...no federal da Capeuota, então precisa vir liberando aquela grana, aquela verba vinculada para o município para poder aplicar no hospital. Mas pelo presente, o OTA lá, foi falado que a verba já foi liberada, já foi destinada, não fizeram. Mesmo que ela foi, ela não chegou na prefeitura. Porque assim, fizeram uma promessa, colocaram a placa lá, que o começo ia ser em dezembro, novembro ou dezembro, e terminou o dia 2 de fevereiro, certo? É, a parte de projetos, não é a parte de execução da obra, a parte de execução vai mais um pouco, porque precisa fazer... E foi R$ 700 mil para fazer a limpeza dos escombros dentro do ambiente. Que veio R$ 100 mil da prefeitura e R$ 600 mil do governo federal. Esse dinheiro precisa vir chegando na prefeitura, entrar no cofre da prefeitura para ela poder fazer. Se não vem repassado do governo federal, a prefeitura não tem como fazer. O total da Capeu, acho que vai dar perto de R$ 6 milhões que ela está destinando para fazer lá no hospital. Porque ela falou que já mandou a verba, já foi liberada a verba. Ela já, ela vai lá e empenha. Enquanto não entrar no cofre da prefeitura, não tem como fazer. Já está no banco do Brasil o dinheiro, os R$ 700 mil que foi lá. Não. Quase que passou, deu pra mim. É, então. Eu não sei. O R$ 700 mil está no banco do Brasil já. Era questão de limpeza, demolição de projetos. A obra, que é mais de R$ 6 milhões para fazer toda a parte de elétrica, infraestrutura, tudo, vem dela e precisa entrar no cofre da prefeitura para a prefeitura usar lá. Dando uma pergunta que eu vou fazer pra você. Que é assim, fizeram uma atestação pelo Facebook. Cadê nosso hospital? Nosso hospital, certo? Vira que vai começar em dezembro e terminar agora em fevereiro. O que você está falando aqui agora, certo? Mas assim... Não, o hospital, a parte de projeto, o hospital demora mais tempo. Aí não fizeram nada, praticamente. O que falaram lá. Visivelmente você não vê, porque a comunidade... Tem foto de dentro também. Então, mas... E acharam caro R$ 700 mil para fazer o que fizeram ali. Aí, tudo isso é amarrado em ata. Então, não sou eu que gerencio. Isso vem tudo amarrado em ata e em preço. Porque aqui eu estava falando pra ele da praça dele. Tudo isso, quando vem um projeto aprovado, ele tem um pré-orçamento. Aí ele vem o orçamento pra execução. E esse orçamento é aprovado e amarrado numa ata de registro de preços da prefeitura. O subprefeito e a subprefeitura não mandam nessa ata. Esses preços todos são pré-estipulados lá na secretaria. É Edife que fala quanto custa uma coisa, quanto custa o metro quadrado da técnica. É Edife que fala isso.